É um momento maravilhoso para um lindo e apaixonado casal que acabou de ganhar um bebê. Há sangue nas veias deles, que vem correndo nas veias da realeza desde antes de 1066. Dá para ouvir rádio nisso? Não há muitos homens que chegam aos 90 e ainda sejam considerados estilosos. Nem o tempo, nem a idade não o fizeram mudar. No pior dos casos, talvez ele tenha se tornado o que chamamos na Inglaterra de um idoso ranzinza. Charles cresceu querendo agradar seu pai o tempo todo. Ele foi enviado para uma escola na Escócia que ele odiava. Ele era solitário e sofria bullying. O príncipe Charles concedeu várias entrevistas. Nós nunca havíamos ouvido ele falar antes. Você está muito bem informado. Isso literalmente transformou a imagem dele do dia para a noite de um menino com orelhas de abano para um personagem cantador e idealista. Ele ficou solteiro por um longo período e parecia que ele não conseguia se firmar. De repente, essa bela moça surgiu na vida dele. Quando perguntaram a Diana se ela amava Charles, ela respondeu imediatamente. É claro. Ele disse o que quer que seja amar. A edição de hoje do The Sun dedicou suas primeiras cinco páginas à história do suposto romance entre o príncipe e uma colega da universidade. O príncipe Harry é mais parecido com a mãe dele. Nesse instante, ele é provavelmente o membro mais popular da família real, porque as pessoas têm um carinho por ele. Acho que não existe mais uma vida privada. Eu não vou ficar aqui enquanto todos falam sobre a internet e o Twitter. Eles não são celebridades. Eles vêm a si mesmos como parte da história. O príncipe Philip é o chefe da família real e o patriarca dos príncipes. Conhecido como um militar sisudo, duro e pragmático, ele às vezes ultrapassa a linha do politicamente correto com os dois pés. A acessão dele de um passado nobre, porém de poucos recursos, ao posto de maior apoiador da monarca e do reinado mais longo da história inglesa, é algo digno de uma obra de ficção, mas a história do príncipe Philip é real. Ele nasceu, como todos sabem, em uma mesa de cozinha em Corfo e foi evacuado dentro de uma caixa de laranjas em um destroyer inglês. Nos anos 20, o príncipe Philip viveu exilado com seus pais em Paris. No fim daquela década, seus pais se separaram. Sua mãe padeceu de um transtorno mental e foi internada em um asilo na Suíça. Seu pai foi para o sul da França, onde passou a morar com a sua namorada em um iate. Após sua passagem por Gordonstown, onde se especializou em navegação, o príncipe Philip se tornou um cadete na Marinha Real em 1939. Ele tinha uma beleza impressionante e sempre esteve em boa forma física. Ele tinha a aparência de um deus grego. Ele era diferente de todas as pessoas que a princesa Elizabeth poderia ter conhecido. O primeiro relevante encontro ocorreu quando o rei George VI e a rainha Elizabeth foram com suas filhas, Elizabeth e Magritte Rose, para ver os marinheiros em Dartmouth. E o príncipe Philip, por ser o primo delas, foi encarregado de acompanhá-las. Ela conheceu o príncipe Philip da Grécia como ele era em 1939, um esbelto cadete da Marinha no Colégio Naval de Dartmouth. Ela já o havia encontrado em outras ocasiões, mas foi naquele momento, segundo ela própria, que a chama se acendeu. Ele era bonito e elegante, muito acima da média. Ela deve ter pensado que homem maravilhoso, assim como pensaria uma jovem de 13 anos ao ver um lindo príncipe e nunca mais sentiu nada parecido por nenhum outro homem. Após completar seu treinamento inicial no Colégio Naval Real de Dartmouth, ele se juntou ao navio de guerra HMS Hamilis como um aspirante da Marinha nos estágios iniciais da Segunda Guerra Mundial. Desse momento em diante, conforme fiquei sabendo, a princesa Elizabeth manteve um retrato do príncipe Philip em sua mesa até o fim da guerra. O príncipe Philip teve uma carreira brilhante na guerra, tendo se unido ao navio de guerra HMS Valiant em Alexandria em janeiro de 1941. Depois de ser promovido a subtenente, ele foi transferido para o destroyer HMS Wallace. Lotado em Rosite, foi trabalhar escoltando comboios e outras promoções fizeram com que ele fosse designado como segundo no comando do Wallace, tendo apenas 21 anos. O HMS Wallace participou da invasão aliada à Itália com os desembarques na Sicília em julho de 1943. O príncipe Philip era um macho alfa, sempre dominante e assertivo. Eu acredito que a princesa Elizabeth nunca conheceu outro homem como ele na vida. Ela estava acostumada à companhia de um ou outro lord, de pessoas que eram muito reverentes a ela, de repente surge alguém que lhe dá ordens, que dirige muito rápido, etc. Ele era muito másculo. Ela se apaixonou totalmente por ele. E não houve outros personagens. Havia vários duques ingleses que eram insignificantes, e também estrangeiros, ainda mais fracos e inapropriados, pois eles lutavam na Alemanha durante a guerra. O príncipe Philip tinha uma enorme vantagem de ter combatido na Marinha Real, o que o tornava adequado. Com as crescentes notícias dos preparativos para o casamento real, surgem essas notáveis imagens da família real acompanhada do tenente Philip Malton-Byten. Os membros da corte não sabiam exatamente quem era esse homem. A princesa Elizabeth era uma princesa perfeita. Ela era bonita, tinha boa educação e sabia se portar. Ninguém conhecia o príncipe Philip. Quem era ele? Onde estavam os seus pais? Ele sempre dizia para mim que era um pan-europeu. Eu não sabia exatamente o que ele era. Ele era conhecido como Philip, o grego, mas ele não tinha nenhum sangue grego. A população geral considerava que o casamento de Elizabeth e Philip era uma fábula vinda dos céus. Centenas de milhares de pessoas se reuniram nos portões do palácio, pois aquele era o evento grandioso com o qual se encerraria aquela que foi uma década horrível. Reverência e júbilo, lado a lado em uma enorme pompa, marcaram o evento real mais importante desde a coroação. O casamento real foi visto como uma nova era elizabetana. O país estava em um estado deplorável. A situação era de austeridade após a guerra e, de repente, uma linda noiva, porque Elizabeth era extremamente bonita, e um galante oficial da marinha dissiparam o abatimento causado pela guerra e mostraram ao povo um futuro promissor. O sentimento era de que o casamento deles era como um conto de fadas. Não demorou muito para que as preces da população fossem atendidas e os noivos surgiram na famosa sacada. As irmãs do príncipe Philip não foram convidadas para o seu casamento com a princesa Elizabeth simplesmente porque elas eram alemães casadas com alemães e moravam na Alemanha, que, na época, ainda estavam em processo de desnazificação. Eles tiveram que ser cautelosos. A população britânica como um todo viu o casamento do príncipe Philip e da futura rainha como um alívio providencial em uma época de austeridade e dificuldades. Paradoxalmente, havia mais relacionamento nesse período pós-guerra do que havia enquanto a guerra estava em curso, lembrando sempre que era uma época de alta austeridade e também muita dificuldade. A jovem princesa estava juntando seus cupons de ração para comprar a renda do seu vestido de casamento. Tivemos esse romance maravilhoso com um deslumbrante oficial da marinha e uma garota comum que era querida por todos e que no futuro seria a nossa rainha. É estranho ver como hoje ele é considerado um velho mal-humorado, da direita política, etc. Quando ele surgiu da primeira vez, ele era considerado como alguém perigoso da esquerda. Há muitas pessoas na sociedade inglesa, principalmente na corte, que não estavam seguras quanto a esse homem. A ascensão meteórica do príncipe Filipe na Marinha Real continuou até que ele se tornasse um comandante em 1952. Após se casar, Filipe insistiu em seguir com a sua carreira na marinha. Ela queria que ele seguisse esse caminho. A família real concordou e ele foi para Malta, onde a marinha britânica possuía um enorme contingente na época e ele tinha um navio sob seu comando. Ela foi para lá, mas não como uma princesa, e sim como a esposa do capitão. Pela primeira e única vez na vida, ela pôde dirigir o seu carro, ir ao salão de beleza, tomar um café com suas amigas. Tinha algo muito próximo a uma vida comum e ela esperava e desejava que as coisas continuassem assim por muitos e muitos anos. É óbvio que ela queria aproveitar a vida. Ela não tinha restrições por lá. Ela podia se locomover livremente em Malta. Era uma situação nova para ela. Oficialmente, ela era a chefe, mas na vida privada era Filipe quem dava as ordens. Isso é o que eu acredito. Ele dava ordens a ela o tempo todo. Eu não deveria dizer isso, mas já ouvi ele gritar com ela uma vez. A morte inesperada do rei mudou tudo, não somente para Elizabeth, mas também para Philip. Como casal, eles gozaram de uma existência pacata em Malta, onde o duque de Edimburgo estava lotado como oficial da Marinha Real. E a primeira viagem deles ao Quênia foi subitamente interrompida quando a morte do rei foi anunciada. Foi o duque de Edimburgo que deu a notícia à princesa Elizabeth, que com muita razão ficou devastada. As pessoas começaram a se curvar diante dela e ela havia se tornado a nova rainha. Para ambos, aquele foi o fim abrupto de um casamento que era tão normal quanto poderia ser para um casal real. O príncipe Philip é um militar de corpo e alma. Se ele não tivesse se casado com a rainha, ele teria se tornado um oficial da Marinha muito bem sucedido e provavelmente teria se tornado um almirante. De repente, a rainha havia ultrapassado ele. Eu acredito que foi difícil para ele lidar com essa mudança na dinâmica do relacionamento deles. Ele tinha uma carreira na Marinha brilhante à sua frente. Ele serviu com distinção durante a Segunda Guerra Mundial, inicialmente no Mediterrâneo. A morte do pai da rainha, George VI, significava que Philip teria que pendurar seu uniforme e ficar sempre dois passos atrás da rainha. Qualquer um que conhece o príncipe Philip entende que ele gosta de merecer aquilo que ele está ganhando. Ele não gostou da ideia de se tornar almirante da frota, marechal do exército e marechal da Força Aérea Real, sem ter feito por onde. O príncipe Philip partiu sozinho em sua viagem no Britânia, pouco tempo após o casamento. As pessoas se perguntavam, será que existe algum problema no casamento? Sempre houve rumores sobre o príncipe Philip e outras mulheres. Eu lembro que ele disse uma vez, se eu tivesse tantos filhos quanto a Legon, eu não teria tempo para mais nada. A rainha e o príncipe Philip combinaram muito bem. Ela escolheu alguém que possui a mesma grandeza dela. Eu os acompanhei ao teatro uma vez e estive com eles no camarote real. Durante o intervalo, eu fiquei no canto do salão com o duque de Edimburgo. Era um salão pequeno e ele olhou na direção da rainha, que estava rodeada de pessoas que a cumprimentavam e a reverenciavam. Ele estava encostado na parede segurando uma taça até que os seus olhares se cruzaram e em meio ao salão lotado, e ela sorriu para ele. Ele levantou a taça e fez um brinde a ela. Eu devo confessar, Lorde Prefeito, que foi uma surpresa para mim perceber que estamos casados há 25 anos. Nenhum de nós costuma olhar para o passado e os anos estão transcorrendo muito rapidamente. Ele sempre dizia que a tarefa principal dele era fazer com que fosse possível que sua esposa reinasse. Uma das formas que ele apoiava era administrando as propriedades reais para ela. Ele fazia isso de maneira enérgica em Windsor, Sandringham, Balmoral, entre outras. A rainha vê como seu dever andar na mesma velocidade que a pessoa mais lenta. Pois assim, ninguém no país será deixado para trás. Lá está o duque de Edimburgo, seguindo em frente, fazendo tudo aquilo, tentando mudar uma coisa ou outra. E lá está a rainha, firme e consistente. A rainha é a chefe de estado, mas o príncipe Filipe é o chefe do lar. Ele é o chefe da família, o líder, e por isso precisam respeitá-lo. Nós somos afortunados de termos crescido em famílias unidas e felizes. Somos afortunados pelos nossos filhos. O príncipe Filipe teve uma criação e uma infância incomuns. Ele não teve grandes modelos para seguir no que diz respeito aos pais. No futuro, isso veio a afetá-lo durante a criação do príncipe Charles e dos outros filhos também. O duque de Edimburgo simplesmente não entendia seu filho. Ele não compreendia. Ele tinha um relacionamento complicado com Charles. Eles não conversavam como pais e filhos normais. Deve ser bem difícil ser filho dele. Seus netos, o príncipe Harry e o príncipe William, consideram-no carinhoso e solícito, o oposto do que ocorre em relação aos seus próprios filhos. Talvez ele tenha achado que o príncipe Charles fosse irritante e que o fato do casamento dele com a princesa Diana não ter dado certo era culpa tanto do seu filho quanto da sua nora. A própria rainha seria a primeira pessoa a admitir que o príncipe Philip é alguém muito direto. Ele tem opiniões formadas sobre todas as coisas, ele não tem receio de expressá-las. É o estilo dele. Ele não gosta de conversa fiada. Ele não tolera paspalhões. Ele gosta de conversar sobre ciência e assuntos profundos. Eu sempre o considerei incrivelmente divertido. Eu estive com ele em diversas ocasiões e o vi como uma pessoa empática, extremamente erudita e esperta. Ele se interessa muito por novas tecnologias e ideias. Dá para ouvir rádio nisso? Ele é muito divertido. Ele é direto e diz exatamente o que pensa. Se você fosse o príncipe Philip, você se sentiria obrigado a quebrar o gelo. Ele tem recebido pessoas durante 60 anos e ele disse para mim que ele teria que tentar fazer as pessoas rirem. E ele faz isso com muito bom humor, mas às vezes isso dá errado. Do lado de fora de uma estação de trem, ele conheceu alguém e perguntou, de onde você é? E essa pessoa disse, de Swansea. O príncipe Philip respondeu, você está bem longe de casa. A manchete da manhã seguinte era, príncipe Philip insulta o homem galês. Ele disse a um chefe de cozinha que estava recebendo um prêmio que não era uma surpresa o fato de ele ser um bom chefe, pois ele tinha o tamanho ideal. O rapaz era enorme. Ele não ficou ofendido. Ele achou engraçado. Eu acho que o príncipe Philip é injustiçado na forma como ele é apresentado. Ele é visto como um personagem insensível que faz comentários que não deveriam ser feitos. Esse plano não é para curar, é para prevenir. Se alguém se torna um torcedor baderneiro, você terá um torcedor que precisará ser tratado por alguém. O propósito desse plano é tentar encontrar essas pessoas enquanto elas ainda estão civilizadas e mantê-las nesse caminho. É isso que eu penso. Do ponto de vista do Duque de Edimburgo, ele está dizendo apenas aquilo que as outras pessoas pensam. O comentário sobre os olhos puxados ou o dos aborígenes quando ele disse vocês ainda jogam as lanças uns nos outros são coisas que algumas pessoas gostariam de ter perguntado. Eu sou frequentemente acusado de me intrometer em assuntos que não me dizem respeito. Sempre me dizem que eu não devo tomar partidos mais diferentes dele, não do meu cunhado, do outro rapaz. Eu sequer me envolvo em eleições. E sabe, eu penso que... Bom, na verdade, eu vou usar essa frase que a mídia gosta de ouvir. Vou evitar controvérsias. É incrivelmente fácil para os jornalistas se apegarem a essas supostas gafes. Eu acho que ele tem sido tratado injustamente. Eu conversei com o príncipe Felipe sobre suas gafes inúmeras vezes e ele acha bem triste o fato delas serem noticiadas constantemente. Ele disse que suspira sempre que está em uma viagem para o exterior e descobre que haverá repórteres por lá. pois ele sabe que estão apenas esperando por mais uma gafe. Acredito que muitos de nós têm uma enorme solidariedade por vocês que estão em uma posição difícil e que estão dando o seu melhor para tornar a vida civilizada e tolerável para os habitantes locais. Ele é um oficial militar direto à moda antiga, que não tolera paspalhões. Ele sofre de uma doença chamada franqueza e, às vezes, faz comentários que não deveria fazer. É uma inutilidade total que as pessoas bem-intencionadas troquem apertos de mão em uma conferência e falem sobre os efeitos da poluição e da destruição da natureza. Elas não estão dispostas a fazer o que são incapazes de tomar uma ação. A verdade é que ele é de uma época diferente. Ele é apenas um homem de sua geração que diz o que pensa e algumas pessoas não gostam disso. Discursos fervorosos serão como água que passa debaixo da ponte ao menos se forem acompanhados de ações políticas sérias. O tempo está acabando e ainda temos que descobrir se essas autoridades políticas vão conseguir assumir suas responsabilidades a tempo e agir rápido o bastante para aliviar uma situação que está cada dia mais grave. E eu espero que todos consigamos assumir as responsabilidades. na maioria desses casos vemos que nem o tempo nem a idade o fizeram mudar. No pior dos casos, talvez ele tenha se tornado o que chamamos na Inglaterra de um idoso ranzinza. Apesar da sua idade avançada, o príncipe Philip é conhecido por apoiar a rainha trabalhando incansavelmente e pela sua atitude jovial que permite a ele falar com interlocutores com mais de 70 anos de diferença. Como você sintetizaria os jovens que hoje em dia são animados, preguiçosos e questionadores? Eles são a síntese. Eu não quero generalizar sobre os jovens, é muito perigoso. Você não diria que hoje eles estão menos dispostos a enfrentar riscos? O perigo de se fazer generalizações sobre os jovens é que você pode encontrar alguém que seja uma exceção, talvez mais de um, um grupo inteiro que seja uma exceção. Acontece que quando um grupo de jovens como um de alcoólatras aparece, todos dizem meu Deus, os jovens são horríveis, eles viraram alcoólatras. Eles não viraram, eles são apenas um grupo que era fã de algum estilo de música de algumas gerações atrás. Provavelmente você era um deles. Eu tenho cara de um? Não sei, as pessoas ficam civilizadas quando envelhecem. O aspecto mais interessante sobre a rainha e o duque de Edimburgo é que eles são pessoas muito consistentes. Eles são extremamente aquilo que você vê, não são atores. Para a rainha, se você considerar que ela vive rodeada de lacaios e de bajuladores, ter um homem em sua vida que diga o que ele pensa acerca do que ela faz é uma mudança reconfortante. Essa é a opinião do príncipe Filipe sobre a sua família e seu casamento de meio século. Tem sido um desafio para nós, mas com tentativas e experiência, eu acredito que conquistamos uma divisão de trabalhos agradável e um bom equilíbrio entre os nossos interesses individuais e conjuntos. É claro que, após 50 anos de experiência, eu me sinto tentado a dar conselhos. a verdade é que nenhum casamento é igual ao outro. Entretanto, eu acredito que a principal lição que aprendemos é que a tolerância é o ingrediente essencial para um casamento feliz. Ela não é muito importante quando as coisas vão bem, mas é extremamente vital em situações difíceis. Existem discussões documentadas que ocorreram entre a rainha e o príncipe Filipe. Certa vez, ela disse que ele não estava dirigindo adequadamente. Ele sugeriu, então, que ela descesse do carro e andasse. Esse tipo de discussão é algo esperado de qualquer casal depois de 60 anos de casamento. Infelizmente, o príncipe Filipe precisou ouvir minhas conversas em muitas ocasiões. Ele é alguém que não costuma aceitar elogios, mas ele simplesmente tem sido a minha força e morada por todos esses anos. ao contrário do que dizem as previsões de muitas pessoas, a monarquia parece estar mais forte do que nunca. Eu creio que muito disso se deve ao príncipe Filipe. Sem ele, essa instituição poderia ter fracassado. O príncipe de Gales é o herdeiro aparente do trono, o primeiro na linha sucessória para se tornar rei, apesar dele provavelmente ser um dos príncipes mais velhos a ascenderem ao trono. Se a rainha for tão longeva quanto sua mãe, o príncipe Charles subirá ao trono apenas aos 77. É uma manhã de segunda-feira extraordinária e a nação se prepara para celebrar. O príncipe Charles nasceu no palácio de Buckingham em 14 de novembro de 1948. Charles foi afastado dela apenas 10 dias após nascer, pois ela havia contraído sarampo após dar à luz a ele. Eles não tiveram esse período importantíssimo para estabelecerem uma conexão entre mãe e filho. Após a ascensão da rainha Elizabeth ao trono em 52, ele se tornou tanto o herdeiro aparente quanto o duque de Cornualha. Naquela época, ele estava majoritariamente sob o cuidado de babás e a rainha tinha uma babá que a espantava. Ela era chamada Helen Lightbody e era como um dragão. e a rainha não gostava de frequentar o berçário. Esse foi o outro fator que manteve Charles e a rainha afastados. Charles cresceu bem mais próximo da avó, a rainha-mãe, do que da sua própria mãe. Ela foi simplesmente a avó mais encantadora que se poderia ter. e eu tinha uma devoção muito grande por ela. Deixado aos cuidados de sua babá, ele se tornou bastante introspectivo, cumprimentando sua mãe com um aperto de mão ao invés de um abraço. Quando a rainha voltou daquela longa viagem e desceu do trem na estação de Pennington, o filho dela que estava morrendo de saudades foi até ela, mas não a beijou nem a abraçou. Ele apertou a mão dela e o que isso nos diz? Isso diz onde está minha mãe. Charles cresceu querendo sempre agradar seu pai, querendo a aprovação do pai sem nunca conseguir. O duque de Edimburgo não entendia seu filho. Ele não o compreendia. Ele achava que meninos não deviam chorar. Charles devia se manter sério e controlar suas emoções, mas ele não fazia isso. Em 1958, o príncipe Charles se tornou o primeiro príncipe de Gales desde 1936, quando o rei Edward VIII abdicou para se casar com Wallace Simpson. Agora, Jeff Chirley está em Gordonstown, onde o príncipe Charles chegou com seu pai, o aluno mais famoso da escola. Ele foi enviado para uma escola na Escócia que ele odiava. Ele era solitário e sofria bullying. Ele teria sido muito mais feliz em um lugar como o Eton, onde ele teria ficado próximo de sua família, em especial da sua avó. Ele passou por momentos horríveis, longe de tudo que conhecia. Grande parte da imprensa não sabia onde ficava Gordonstown e em alguns deles provavelmente achavam que era necessário subir em uma montanha para se chegar naquele lugar. Você deveria saber que se enviasse alguém como o príncipe Charles para Gordonstown, isso causaria um impacto nele. O príncipe Philip, por outro lado, amou cada minuto de sua fantástica experiência espartana no sistema de ensino de Kurt Kahn. Ele adorou aquela filosofia. Charles cresceu como um menino inseguro e se tornou um homem inseguro. Ele não é muito confiante. Lord Mountbatten, que era o tio da rainha, reconheceu que Charles era um pouco disperso em sua adolescência. Ele não era uma criança feliz e o Lord Mountbatten o acolheu e começou a prepará-lo para o futuro, fazendo-lhe se tornar mais confiante e se sentir valorizado. O príncipe Charles concedeu várias entrevistas. Nós nunca havíamos ouvido ele falar antes. Ele mostrou ser bastante envolvente e ter um senso de humor afiado. Isso literalmente transformou a imagem dele do dia para a noite de um menino desagido. deitado com orelhas de abano e as mãos para trás tentando imitar o pai para um personagem encantador e idealista. Acho que peguei. Fisguei. Vou dar um pouco de folga agora. Agora eu vou puxar. Eu estou puxando. Isso é muito emocionante, senhoras e senhores. Eu nunca vi algo parecido antes. Acho que peguei um grandão e ele é grandão mesmo. Nossa, isso é muito grande. Calma, calma. Isso. Charles se aproxima para ser investido com o nome, estilo, dignidade e honra do príncipe de Gales e duque Chester. A espada do duque. A investidura do príncipe Charles foi uma ocasião de estado diante do povo galês no castelo de Curnifon em 1º de julho de 1969. Eu, Charles, príncipe de Gales, declaro-me seu súdito de corpo e vida e de adoração terrena e guardarei sua verdade e sua fé na vida e na morte contra quem quer que seja. Os atos de investidura, homenagem e lealdade estão completos. Apesar de ser criticado pelos elementos anti-monarquistas radicais dos anos 60, Charles passou vários meses em Gales tentando conquistar seus críticos. Você foi parado na rua há muito tempo por um grupo de estudantes anarquistas do Sr. Peter Downson que disseram o abastado duque da Cornualha deveria abandonar toda a sua terra e dinheiro. O que você tem a dizer sobre isso? Você está muito bem informado. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu tento enxergar isso de maneira solidária. Para mim, é errado dizer apenas você está errado. Logo, eu não darei ouvidos a você. Eu tento entender o que eles querem dizer e por que eles estão dizendo aquilo. Durante a década de 70, o príncipe Charles ganhou a fama de boêmio por conta de seus relacionamentos com mulheres bonitas e solteiras, bem como pela amizade que tinha com os músicos e atores. O príncipe Charles era visto como um homem dinâmico que deu a ele diversas namoradas lindas. Ele ficou solteiro por um longo período e parecia que ele não conseguia se firmar, o que começou a atrair manchetes desfavoráveis. Seria ele um príncipe playboy? Ele não consegue se decidir? Ele não consegue se compromissar? Inevitavelmente, sempre houve um fascínio pelas namoradas do príncipe Charles. Sempre que o príncipe Charles era visto com alguém, a imprensa dizia, será que ele vai se casar com ela? Pois todos sabiam que a moça com a qual ele se casasse se tornaria a princesa de Gales e, eventualmente, se tornaria a rainha. A obsessão pelas namoradas do príncipe Charles se tornou um frenesi quando uma moça tímida chamada Diane Spencer surgiu em 1980. Eu me lembro de estar trabalhando para um jornal à noite e quando fui para um teatro onde o príncipe Charles havia levado uma moça jovem. Essa linda moça surgiu na vida dele de repente e isso teve uma ótima repercussão na imagem dele. Todos amaram Diana quando a conheceram. O duque de Edimburgo e a rainha estavam em Balmoral quando ela foi lá pela primeira vez. Muitos familiares e amigos estavam lá e todos eles acharam Diana espetacular. Apesar de ela ter conexões com a realeza na família ela não era o tipo de mulher que eu estava acostumado a ver na companhia do príncipe Charles. Aquele casamento aconteceu de uma maneira estranha. A iniciativa veio dos avós. A avó dele, a rainha mãe e a avó dela, Lady Fairmoy se juntaram para decidirem quem quer que fosse a esposa de Charles ela deveria ser virgem. Lady Fairmoy garantiu a rainha mãe que Diana era virgem e a rainha mãe disse, então ela será. O problema foi que Diana Spencer foi vítima de um anacronismo. Todos nós apreciamos a ideia de que a família real seja parecida conosco, mas se ela fosse muito parecida conosco, o que haveria de especial nela? Na década de 70, quando Diana Spencer surgiu socialmente, as pessoas não se preocupavam se a mulher que estava se casando era virgem ou não, mas se tratando da família real, esse costume ultrapassado ainda vigorava. Ela era virgem e isso fazia dela a candidata perfeita na ocasião. Após um romance de conto de fadas, o príncipe de Gales casou-se com Lady Diana Spencer em 29 de julho de 1981 na Catedral de St. Paul e Diana se tornou sua Alteza Real a Princesa de Gales. Tanto a rainha quanto o duque de Edimburgo ficaram contentes com o prospecto do casamento entre Diana e Charles quando eles se conheceram. Ela era uma jovem bonita, encantadora, agradável e inocente. Eu achei que a entrevista do noivado foi muito triste. Quando perguntaram a Diana se ela amava Charles, ela respondeu imediatamente e ele disse o que quer que seja amar. Eu estou impressionado que ela foi corajosa o bastante para me aceitar. E vocês se amam? É claro. O que quer que seja amar. Ela deve ter ficado muito magoada quando ele disse isso. O que uma esposa diria se eu visse o marido falando em público no dia do seu noivado? O que quer que seja amar. ele estava mandando uma mensagem para Camila. Mas pobre Camila era um dilema. Ela se apaixonou pelo príncipe Charles e eles dormiram juntos, o que automaticamente impossibilitou a de se tornar a futura rainha. O príncipe Charles e Diana, princesa de Gales, tiveram dois filhos, o príncipe William, nascido em 21 de junho de 1982, e o príncipe Harry, nascido em 15 de setembro de 1984. As rachaduras na relação de Charles e Diana começaram a aparecer no final da década de 80. Ela era perturbada pela sua infância. Na época, Charles não sabia qual era o problema. Ela vivia em um mundo romântico. Ela lia os romances da Barbara Cartland. Eu acredito que ela imaginava que a vida na realeza seria como aquilo que ela lia nos romances. Ela não tinha amparo. Não tinha uma família ao seu redor. Esse foi o aspecto mais prejudicial do que qualquer outro para Diana. Ninguém disse coisa alguma a ela. Uma das maiores conquistas na vida do príncipe Philip foi que ele obteve sucesso sem precisar de conselhos. Porém, ele instintivamente sabia como agir. Outros que ingressavam na realeza não foram aconselhados. Essa foi a grande tragédia para a princesa Diana. Charles simplesmente não sabia o que fazer. Ele não sabia como ajudar. Ele achava que aquilo era culpa dele. Ele deixou amizades das quais Diana não gostava. Ele demitiu empregados dos quais ela não gostava. Ele fez tudo o que podia para fazê-la feliz. Ele não conseguiu fazê-la feliz. Nada poderia fazê-la feliz. Ela se alimentou emocionalmente da adoração de estranhos. Isso gerou problemas para Charles, pois ao invés de servir como um apoio para ele, ela passou à sua frente. Ele discursava e a imprensa ignorava os discursos dele. Eles falavam do penteado da Diana, das suas roupas e da possibilidade dela estar grávida novamente. Isso foi uma frustração enorme para Charles. A rainha estava extremamente incomodada pela situação do casamento de Charles e Diana por vários motivos. Em especial, tratava-se da felicidade do casal e do papel deles como pais de William e Harry, que eram muito amados pela avó, mas que também representavam o futuro da família real. A rainha está muito atenta às tendências. Ela vive nesse mundo assim como todos nós. Ela não está isolada em um castelo. Ela sabia que se a Diana estivesse tão infeliz assim, o casamento não iria prosperar. Ninguém pode falar com a rainha sem um horário marcado, mas Diana costumava esperar no vestíbulo do criado até que o visitante que estava com a rainha partisse. Ela então corria para a sala antes do próximo compromisso. Ela começava a chorar e a dizer todos me odeiam. Eu odeio minha mãe, odeio minha irmã, odeio meu marido. A rainha, que não estava acostumada a esse tipo de confrontação, não sabia como lidar com Diana. Seria um erro pensar que ela culpava a Diana pelo que havia se desenrolado. Eu acredito que ela e o marido, o príncipe Filipe, colocavam mais a culpa no príncipe Charles e o príncipe Charles, conforme viemos a descobrir, já estava emocionalmente compromissado com outra mulher. O príncipe de Gales e Camilla Parker Bowles foram ostensivamente vistos em público. Charles, Diana, Camilla, Fergal e Andrew são inúmeros os problemas que os membros da Realiza criaram ao escolherem suas parceiras. Quando ele foi entrevistado por Jonathan Jimbo B e foi questionado se havia cometido adultério, ele disse a verdade. Sim, mas apenas quando o casamento havia se tornado irreconciliável. Por algum motivo estranho, a população inglesa decidiu não acreditar nele, mas sim na versão de Diana, que dizia que Camilla sempre esteve lá e que nunca houve chance de o casamento dar certo. Eu cheguei à conclusão de que seria muito mais fácil ter duas esposas. e colocaram uma de cada lado da rua. Naquele momento, todos disseram boa noite. Espero que tudo dê certo. Você tem sorte de se casar com uma moça tão adorável. Eu já tive sorte demais apenas por me casar com ela e por termos muitos e muitos... É impressionante o que as mulheres fazem quando você vira as costas. tudo desandou rápido. A primeira indicação de que o casamento estava se despedaçando veio de uma empregada do palácio chamada Michelle Halls. Ela foi ao quarto deles em Balmoral para fazer a limpeza pela manhã e viu que tudo estava quebrado em uma baderna também. Charles havia dormido no chão do closet. Naquele momento em diante, estava tudo bem claro de que todos os casais têm brigas, mas essa briga nunca teve fim. antes do rompimento em definitivo do casamento, algumas coisas estavam sendo ditas. Eu me lembro de um conselheiro real veterano que me contou algo, mas foi somente depois que a princesa se juntou ao escritor e decidiu contar a sua versão na história de tudo como aconteceu. Então, ela decidiu me contar a versão de como tudo veio a explodir. Eu escrevi um livro 14 anos atrás chamado Charles, vítima ou vilão? Que causou um enorme alvoroço. Eu comecei a investigar se ele realmente sempre amou Camila e se ele havia usado Diana e abusado dela. Eu cheguei à conclusão de que não havia vilões. Todos eles eram vítimas. Não foi culpa de Charles que as coisas deram errado. Ele era um indivíduo carente. Ela também era um indivíduo muito carente e eles não conseguiam ajudar um ao outro. Eu quero informar a casa que o Palácio de Buckingham emitiu a seguinte declaração. Ela diz, o Palácio de Buckingham anuncia com pesar que o príncipe e a princesa de Gales decidiram se separar. Suas altezas reais não planejam se divorciar e seus cargos constitucionais não estão afetados. A decisão foi feita amistosamente e ambos terão participação plena na criação de seus filhos. Diana continuou morando no Palácio de Kensington e cuidando de William e Harry. Mas seu estilo de vida e a escolha dos seus parceiros começaram a desestabilizar não apenas a família, mas também a monarquia. Nós sabíamos que ela estava se encontrando com Dodi Fayet, filho de Mohamed Fayet, o dono da Harrods. E a população achava que esse era um relacionamento muito estranho. Ela e os filhos foram visitar o Fayet no sul da França. Diana foi fotografada se divertindo com Dodi. Os meninos se sentiram desconfortáveis com isso e havia muita intrusão. Eles voltaram para a Inglaterra e se juntaram ao pai na Escócia, onde eles aproveitaram as férias em família. Eu estava dormindo quando o telefone tocou e um dos meus superiores disse, Nick, houve um acidente de carro em Paris. Dodi Fayet morreu. E nós acreditamos que a princesa tenha morrido também. Eu me levantei, me troquei e fui direto para o estúdio no meio da noite. Aquela foi a notícia que ocupou as televisões durante a semana inteira. A equipe da ambulância conseguiu manter a princesa viva no primeiro momento, mas o coração dela havia parado de bater quando ela deu entrada no hospital. Os médicos trabalharam durante duas horas tentando reanimá-la. Às três da manhã, no horário de Londres, as tentativas cessaram e eles anunciaram que Diana, a princesa de Gales, estava morta. Era a responsabilidade de Charles dar a notícia da morte da mãe para William e Harry. Isso deve ter sido muito duro. A semana em que Diana morreu foi uma semana muito longa do ponto de vista midiático. A rainha estava em Balmoral. Junto com ela estavam o príncipe Charles, o príncipe William e o príncipe Harry. Ela havia dado forças aos seus netos para que conseguissem ir a Londres para enfrentarem o desafio que seria o funeral de sua mãe, que teria que ser transmitido para todo o mundo. Diana será elogiada eternamente pelo amor verdadeiro e pela segurança que ela ofereceu aos filhos na infância. Os empregados eram as pessoas que mais a amavam. Ela costumava levar William e Harry para tomar chá na cozinha e comer peixe frito. Quando eles comiam em algum outro lugar, ela levava os meninos para a cozinha para mais tarde dizerem obrigado. Camilla Parker Bowles teve uma relação duradoura com o príncipe Charles que foi, de ser o centro de um amargo conflito matrimonial, para um aumento gradual da sua associação a Charles após a morte de Diana. Uma de suas avós teve um relacionamento com um antigo príncipe de Gales. Quando eles se conheceram, ela disse para o príncipe Charles, você sabia que minha avó dormiu com seu avô? Qual rapaz se esquivaria dessa investida? O príncipe Charles e Camilla Parker Bowles se casaram em 9 de abril de 2005. Ele sempre ficava tenso com Diana, pois estavam sempre à beira de uma briga, uma discussão ou um desentendimento. Porém, Camilla, por ter sido o amor da sua vida durante mais de 50 anos, compreendia aquele homem. Charles fez muitas coisas durante sua vida. Ele nunca recebeu nenhum tipo de parabenização dos seus pais. Eu acredito que a rainha sente que Charles é nobre demais para o resto da família. A forma como ele age ao conversar com os ministros do governo, seu apoio a causas meio controversas, ele é perigoso para a monarquia. O príncipe Charles não achou fácil criar uma conexão entre a visão de uma masculinidade sisuda do príncipe Philip e sua própria perspectiva mais sensível. Prestes a alcançar os 70 anos, o príncipe Charles ainda tem o desejo de afirmar a sua individualidade. É muito bom saber que eu faço aniversário no mesmo dia que um biscoito e que Frederick Gary também, mas eu não canto. ele realmente se preocupa com o país e com a população, como na Guerra do Golfo e no Afeganistão, e é por isso que eles sempre visitam as tropas. Quando eu fui um correspondente real, ele certamente sabia qual era o meu trabalho. Não era fácil lidar com o príncipe Charles. Posteriormente, eu passei a admirar o fato de que o príncipe de Gales não tinha medo de falar o que pensava às vezes. A rainha não pode fazer isso. As opiniões dela em todos os assuntos devem ser bem ponderadas e neutras. No decorrer do século passado, nós o transformamos em uma lata de lixo. Os detritos que jogamos inconsequentemente nas águas são uma ameaça para o delicado equilíbrio ecológico. O príncipe Charles está à espera de se tornar rei, pronto para deixar sua marca na monarquia inglesa. Eu duvido que ele ainda está disposto a falar com franqueza nesses assuntos. Ele sabe que o trabalho de um monarca é buscar uma linha neutra. Por conta do reinado longevo da rainha Elizabeth, é improvável que o príncipe Charles evoque o mesmo sentimento de antecipação que evocou a jovem rainha no início da Segunda Era elisabetana. Essa honra provavelmente recairá sobre seu filho, o príncipe William. O príncipe William é o filho mais velho do príncipe de Gales e da falecida Diana. em 29 de abril de 2011, após seu casamento com Catherine Middleton, o título de duque de Cambridge foi conferido a ele pela rainha. O príncipe William O príncipe William nasceu às 21 horas e 3 minutos do dia 21 de junho de 1982 no hospital St. Mary em Paddington, Londres. O príncipe Charles saiu de lá muito animado e eu me lembro quando subi na barreira e apertei a mão dele e ele disse parabéns. Você pode nos dizer como está a princesa? Ela está bem, obrigado. E o seu filho, ele também está bem e em ótima forma, graças a Deus, como aparece um pouco mais humana hoje. Qual lado vocês querem primeiro, esse ou aquele? após frequentar a escola Mices Minors, o duque estudou na escola de Weatherby em Londres de 15 de janeiro de 87 a 5 de julho de 90. Desde cedo, William já havia percebido os desafios que o aguardavam. Uma criança disse ao William, com licença, é verdade que você conhece a rainha? O William olhou para ela e respondeu, você está falando da vovó? Eu me lembro de uma foto que eu tirei dele onde ele estava correndo no campo de polo até que a babá o agarrou e deu uma bronca nele e ele começou a chorar. Em seguida, ele correu até a sua mãe, sentou-se no colo dela e ela o tranquilizou. William e Harry cresceram em um lar complicado. Eles amavam a mãe fervorosamente e a mãe os amava da mesma forma, assim como o pai os amava. O príncipe Charles provou ser um pai amoroso, carinhoso e compreensivo por quem os garotos tinham um enorme apego. O príncipe Charles deu ouvidos ao conselho da princesa Diana. Ele percebeu que as personalidades dos seus filhos eram diferentes e necessitariam de uma abordagem diferente da forma como eles seriam educados. Isso certamente refletiu na forma como ele educou, como o pai, os príncipes William e Harry. Ela queria que os filhos fossem educados de uma determinada forma e ela conseguiu isso. Ela os levava ao McDonald's, ela os levava pelas ruas para que eles vissem os moradores de rua e fazê-los entender que eles são príncipes especiais, mas que também precisam apreciar o outro lado da vida. Diana será elogiada eternamente pelo amor verdadeiro e pela segurança que ela ofereceu aos filhos. Ela queria colocá-los juntos de outras crianças. Ela queria que eles se divertissem e fossem livres. O príncipe William se parece muito com a sua mãe em vários esquisitos, mas sua personalidade é mais Windsor do que Spencer. O duque frequentou a escola de Lutgrove em Berkshire durante cinco anos de setembro de 90 a cinco de julho de 95. Com o passar do tempo, o príncipe William começou a mostrar mais da personalidade tranquila e acolhedora de sua mãe. Em julho de 95, o príncipe William passou a frequentar o colégio Eton para estudar geografia, biologia e história da arte. Para o jovem príncipe, aquele seria um péssimo ano. Ele estava acostumado ao fato de sua família estar constantemente nos holofotes da mídia. Porém, eles agora estavam em manchetes por motivos ruins. A família real aparenta levar uma vida familiar comum, porque por trás dos portões do palácio, eles são uma família normal, com problemas normais e emoções normais. Na realidade, eles sofrem uma pressão maior do que o resto de nós pelo fato de que tudo o que fazem é analisado e se existir algum problema na relação deles, as câmeras vão registrar tudo. Isso tudo, é claro, aconteceu com o príncipe Charles e Diana. Eu questionei o príncipe Philip e ele respondeu, nós somos uma família, nós somos uma família. Coisas assim acontecem em uma família. Eles tentavam resolver isso como uma família faria e reagiriam como seus pais e mães de uma geração reagiriam. A princesa morreu cerca de quatro horas após o terrível acidente e que ela sofreu. Charles foi até eles logo pela manhã e deu a notícia. Quem sabe dizer o que se passou naquele quarto? deve ter sido algo arrasador. A pressão pública para que a rainha fizesse uma aparição foi tamanha que ela e os garotos foram até os portões de Balmoral e viram as flores e as homenagens a Diana o que deve ter deixado os garotos desolados. Eu me lembro de quão valente o príncipe William foi naqueles dias seguintes à morte da sua mãe. Seu gesto comovente de apertar a mão do público e agradecer as palavras de carinho foi muito corajoso. Muito obrigado. Ele tinha uma graça e uma nobreza naturais que o ajudariam a superar o trauma pessoal. O príncipe William tinha apenas 15 anos quando Diana, a princesa de Gales, morreu em um acidente de carro em Paris no dia 31 de agosto de 1997. Junto com o príncipe Harry, ele acompanhou o cortejo de sua mãe no funeral, criando uma das imagens mais marcantes do século XX. Sempre que eu vejo uma imagem dos príncipes acompanhando o caixão da princesa Diana, eu sinto... e eu imagino que qualquer um que veja essas imagens também sente um instinto de proteção e uma tristeza pela magnitude da perda deles. Teve um momento em que o príncipe William não estava disposto a participar da procissão pois ele achava que aquilo tudo havia se transformado em algo horrível e de mau gosto pela mídia. Porém, no dia anterior, o príncipe Philip disse, quando você for mais velho você vai estar arrependido por não ter participado da procissão da sua mãe e eu estarei lá com você. Ele foi um avô que deu um apoio incondicional, era uma coisa correta de se fazer. Em um determinado momento nós reparamos nas gravações quando eles passaram por Witherhall e acharam que as câmeras não estavam filmando. O príncipe Philip se aproximou do garoto e disse, como você está? Eu estava do lado de fora da abadia de Westminster e o silêncio era absoluto. Havia milhares de pessoas lá, dava para ouvir o som dos cascos dos cavalos enquanto o caixão era levado. Tudo o que conseguia se ouvir por lá era o choro da população. Não lamentações, mas sim um choro generalizado. Nunca mais ser capaz de dizer mamãe novamente pode ser algo pequeno, mas para muitos, incluindo eu, ela é apenas uma palavra vazia que evoca memórias. Assim que o funeral acabou, eles foram para High Grove com o pai. Ninguém assistiu a televisão, ninguém leu os jornais. Eles apenas fizeram atividades com o pai. De repente, o mundo pôde ver como eles amavam o pai, algo que eles sempre fizeram, porém sentia-se que talvez ele não fosse um bom pai, mas ele sempre foi um bom pai. A comitiva de fotógrafos que acompanhou os príncipes neste verão foi o primeiro a ir a High Grove, uma das residências da família, tendo a rara oportunidade de vê-los bem de perto. O príncipe Charles e o príncipe Harry estão esperando do lado de fora da casa para verem o príncipe William dirigindo o carro que ele utiliza em suas aulas. Até mesmo a realeza precisa usar o adesivo com Ellie. Suas aparições na mídia, como quando ele dirigiu um carro pela primeira vez, eram confusas, pois ele ainda tinha receio da imprensa por terem perseguido sua mãe. A comitiva de fotógrafos foi permitida em High Grove contanto que deixassem os príncipes em paz pelo restante do verão. Enquanto o príncipe William crescia na grandeza no Palácio de Kensington, Kate passava sua infância em um sobrado vitoriano na vila de Brentfield, Southam. O príncipe William ganhou uma rosa hoje após conquistar o coração do povo escocês. O príncipe, que antes era tímido, viu-se sob os holofotes de uma forma como nunca tinha visto antes. Ele disse, as coisas que precisamos fazer hoje em dia após uma aparição em um novo centro de dança em Edimburgo. Mais cedo, em Glasgow, o rapaz de 19 anos foi recepcionado como uma estrela pop ao chegar em uma das áreas residenciais mais desfavorecidas da cidade. Tendo crescido, com todas as suas ações sendo observadas, o príncipe William estava decidido a passar seus anos de faculdade longe dos olhos da mídia sem as amarras da realeza. Nascido na realeza, porém, com um toque de simplicidade, ele encantou esses idosos contando a ele sobre suas expectativas para a universidade. Sim, é ótima. Tem um grande sentimento de comunidade por lá. Após seu ano sabático, em que visitou Chile, Belize e países africanos, o príncipe William escolheu estudar na Universidade de St. Andrews, em Fyve, na Escócia. A antiga cidade de St. Andrews, na costa leste da Escócia, parecia ser a escolha perfeita, pequena, remota e com uma comunidade de estudantes unida. A universidade também tinha a fama de ser a maior formadora de casais do país. Esta pequena cidade universitária de St. Andrews nunca viu algo parecido. O príncipe William foi recebido como um herói local ao chegar com seu pai. Mesmo antes de participar da sua primeira aula no seu curso de História da Arte, o príncipe estudante já era uma celebridade. antes de chegar a St. Andrews, o príncipe William disse que queria ser tratado como um estudante comum, mas com metade da cidade se reunindo para vê-lo, essa parece ser uma esperança distante para essa estrela em ascensão da família real. É muito bom te conhecer, muito obrigado. Houve um acordo de cavaleiros entre o palácio e a imprensa de que eles o deixariam em paz para estudar-se a intrusão constante dos paparazzi. Quando fizemos esse acordo, eu nunca pensei que ele teria sucesso, pois eu conheço a mídia inglesa e sei que eles não se controlam. Eu creio que eles tinham a imagem de Diana e do seu trágico fim em suas mentes, bem como da perseguição constante que ela sofria dos paparazzi. Eu acredito que a imprensa britânica não queria outra Diana em suas mãos. Esse acordo histórico entre o palácio e a imprensa significava que William teria a chance de aproveitar o seu tempo na universidade como apenas mais um estudante, um estudante bem famoso. nos anos seguintes, ele se manteve nos trilhos. Ele se desenvolveu e concluiu seu ensino, teve bons resultados acadêmicos e encontrou uma linda e atraente moça na universidade. William passou seu primeiro ano morando no dormitório universitário de San Salvatore, também chamado de Sally. E foi lá que ele e Kate Middleton finalmente se conheceram. No segundo ano deles na universidade, William e Kate dividiram um apartamento que alugaram junto com outros dois amigos em uma das ruas mais célebres de St. Andrew. Foi lá que o romance deles floresceu. Mas foi somente 18 meses depois que o relacionamento deles veio a público ao serem fotografados enquanto esquiavam nos Alpes suíços. Aqui temos o príncipe William no fim de uma semana aproveitando as montanhas em Clousters com o seu pai o príncipe de Gales diante dos fotógrafos. Em contrapartida, os paparazzi e suas câmeras deixariam o local permitindo que os membros da realeza aproveitassem o resto do dia com privacidade. É por isso que dizem que o príncipe William e os oficiais do palácio estão furiosos com a capa da edição de hoje do The Sun. Ironicamente, esse conflito surgiu em um período em que o príncipe William parecia estar cada vez mais confortável com a imprensa, divertindo-se com os fotógrafos, muitos dos quais ele chamava pelo primeiro nome. Assistiu a apresentação ontem, Will? Assisti sim, Arthur. O que achou? Desapontador. Fiquei feliz mesmo assim. Arthur Edwards, um fotógrafo real veterano do The Sun, devia acreditar que o príncipe William talvez quisesse que isso acontecesse. A edição de hoje do The Sun dedicou suas primeiras cinco páginas à história do suposto romance do príncipe com uma colega de universidade. A garota tida como a primeira namorada séria do príncipe é Kate Middleton. Ela é companheira de quarto do príncipe em St. Andrews. Ninguém poderia negar essa história, pois havia uma foto para todos verem. Era a foto de um casal com a manchete. Will achou uma garota, mas a realidade é que eles já estavam juntos há bastante tempo. William de Gales. A vida de Kate mudaria de maneira inacreditável. Ela era uma garota normal que havia frequentado o colégio Marlborough. Naquele momento, nós já sabíamos que ela se tornaria uma das mulheres mais fotografadas do mundo. uma entrevista. Charles está aqui hoje. Eles tiveram alguns desentendimentos, porém, eles foram um casal sólido durante vários anos, o que contrastava com o que Charles enfrentou no seu relacionamento com Diana. O príncipe William e sua namorada Kate Middleton se separaram. A ETI News revelou que foi uma decisão mútua, apesar de terem rompido antes, dessa vez foi algo indefinitivo. Naquela época, eu não estava feliz, mas eu acho que aquilo fez de mim uma pessoa mais forte. Você aprende coisas sobre si mesmo. Eu dei muita importância a esse período, apesar de não ter percebido isso na época. Estádio de Wembley, 1º de julho de 2007. No dia que seria o aniversário de 46 anos da princesa Diana, William e Harry promoveram um show especial em homenagem à sua mãe. Nos bastidores, os príncipes interagiram com grandes astros do hip-hop e a banda Take That, que estava reconciliada há pouco tempo, mas estava crescendo rumores acerca de uma reconciliação. Havia uma enorme especulação a respeito de Kate e William terem voltado a ser um casal. No dia anterior ao show, eu perguntei a William se ele convidaria Kate. Essa é toda a sua. Meus amigos, eles virão, todos, e estarão lá amanhã. Vai ser uma noite incrível. Você se esquivou bem, William. Bem diplomático. Ao invés do romance relâmpago de conto de fadas entre o príncipe Charles e Diana, o príncipe William teve um relacionamento convencional com Catherine Middleton antes de se casar com ela em 29 de abril de 2011. E lá estava Ellen sem o lindo vestido com o anel de Diana e, no geral, aproveitando cada momento. apesar do nervosismo, aquela foi uma ocasião muito feliz na vida deles. Eu nunca vi o William tão feliz quanto naquele momento. Pela primeira vez desde 1660, um alto membro da família real na linha sucessória do trono se casa com uma plebeia. O príncipe William agora está feliz e casado com uma jovem moça que é adequada em todos os aspectos. Essa é a família real. É uma fábula acontecendo novamente. O peso da genealogia real agora é bem menor. O que importa é que ela é capaz de se tornar uma rainha. O treinamento foi intenso em Sandhurst. Aqui o príncipe está treinando no Chipre. O curso de 44 semanas é impiedoso e William não teve nenhuma colher de chá. O duque de Cambridge uniu-se à Academia Militar Real em Sandhurst como oficial cadete e recebeu sua nomeação oficial do exército em frente à rainha em dezembro de 2006, juntando-se aos Blues and Royals da Household Cavalry. Diferente das gerações mais jovens que têm conflitos com seus pais e avós, nós temos esses jovens rapazes que guardam uma devoção enorme não apenas por Charles, mas também pela avó. Não há dúvidas que a rainha e o príncipe William têm um bom relacionamento. William, como sabemos, admira muito ela. Quando ele estudava em Eton, que fica bem ao lado do castelo de Windsor, ele visitava sua avó regularmente para tomar um chá com ela. Ele conversava com ela sobre alguns aspectos do trabalho que ela desenvolvia. O príncipe William continuou treinando para se tornar o piloto de busca e resgate da Força Aérea Real, graduando-se como piloto operacional pleno em setembro de 2010. Ouçam! 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 Nesse dia de 22 de julho do ano de 2013, é nosso humilde dever dar boas-vindas ao futuro rei, o primogênito de suas altezas reais, o duque e a duquesa de Cambridge, e terceiro na linha sucessória do trono. Dois anos após o casamento deles, o duque e a duquesa de Cambridge ficaram felizes em anunciar o nascimento do seu primeiro filho, George Alexander Lewis, em 22 de julho de 2013. A filha do casal, Charlotte Elizabeth Diana, nasceu em 2 de maio de 2015. Ambos os filhos seguiram a nova tradição real de nascer no hospital St. Mary em Paddington. Ele é um pai de família amoroso e alegre. Ele ama seu pequeno filho George e a sua filha Charlotte. Não há dúvidas de que a influência de Kate foi ótima. Música 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 Amém. Não há dúvidas de que o príncipe Harry tem um toque de simplicidade. Desde que ele nasceu em 15 de setembro de 1984, Harry é conhecido pelo seu humor espirituoso e a capacidade de viver a vida espontaneamente. Depois de frequentar a escola Mrs. Minors, o príncipe Harry foi estudar na escola Weatherby, em Londres, e depois se juntou ao seu irmão mais velho, William, na escola Ludgrove, em Berkshire. O príncipe Harry, vestido em um traje formal, acompanha sua mãe e a ajuda na inspeção da guarda de honra. Em seguida, ele vestiu um uniforme militar e experimentou um pouco da rotina do exército da rainha. Na minha opinião, o príncipe Harry é o membro mais autêntico e honesto da família real atualmente. Ele fica diante do povo que o acolhe, e não é necessariamente porque ele é um príncipe, mas porque ele é uma pessoa do jeito que ele é. Esse foi o primeiro compromisso formal dele, e a primeira vez que ele soube das vantagens de ter uma mãe que é comandante em chefe da cavalaria ligeira. Enquanto ele se divertia, a princesa comentou com as tropas sobre a fascinação do filho dela por assuntos militares. No entanto, o príncipe Harry ainda é jovem demais para se alistar. O príncipe Harry também estudou com o seu irmão William no colégio Eaton. Ele é bem mais estudioso do que todos costumavam pensar. Ele pode não ter tido um grande sucesso acadêmico, mas ele sabe pilotar helicópteros e esteve no Polo Sul. O pupilo mais famoso de Eaton retornou à sala de aula hoje. Porém, o príncipe Harry pode achar um pouco difícil se concentrar nos estudos. Seu fim de semana foi de transições em diversos sentidos. Um aniversário de 18 anos marcou sua ascensão como protetor do legado de sua mãe e como uma figura da realeza com autonomia. Não é coincidência que o primeiro compromisso solo do príncipe foi visitar o Grit Ormond Street, em Londres. A princesa Diana foi a presidente do hospital infantil até a sua morte, pouco antes de Harry completar 13 anos. Cinco anos depois, fez o juramento de continuar os trabalhos de caridade que ela iniciou. A decisão de Harry de se interessar pelo trabalho de sua mãe foi encorajada pelo príncipe de Gales. Certamente ele pode ser um príncipe, playboy, se ele quiser. Eu creio que ele amadureceu. Ele já teve seus momentos boêmios. Ele me importunou algumas vezes por conta dessas histórias. Nós temos três Harrys, o garoto sensível, o guerreiro e o idiota. As pessoas o amam por conta desses três aspectos. Provavelmente ele é o membro da realeza mais popular atualmente. Ele não pensa sobre isso quando fica na frente de uma câmera ou quando fala em público, pois ele é ansioso. Isso acrescenta nele uma naturalidade, um charme. Harry teve a difícil tarefa de definir o que alguém que está em segundo plano deve fazer. E assim como sua mãe, que teve um problema de identidade relacionado ao príncipe de Gales, ele é bem astuto. Deve ser muito duro ser o segundo filho, porque você não tem um papel pré-determinado. Você é apenas mais um do grupo. Filmem isso. Você esqueceu suas botas? Eu não costumo fazer isso. Você pode usar a minha, que está com o Marcos. A atenção ficava majoritariamente voltada para o filho mais velho. Nesse caso, o William. Diana se esforçou para não me permitir que isso acontecesse, mas obviamente aconteceu. Não estou fazendo isso para eles. Eu sempre faço isso. Eu sempre as limpo. Não limpei ontem porque eu estava jogando. Arrume outra pessoa para limpar para você. Depois de terminar o ensino médio, ele tirou um ano sabático. Foi durante esse ano que o príncipe Harry pôs em evidência a pobreza dos órfãos do Lesoto. O príncipe Harry e o príncipe Cecil, do Lesoto, fundaram a instituição de caridade Sint Bailey em homenagem às mães de ambos que faleceram. Assim como todos os príncipes, Harry decidiu seguir uma carreira militar e entrou para a Academia Militar Real em St. Thurston, em 2005. Em abril de 2006, Harry foi admitido como segundo tenente do Bloods and Royals House Board Cavalry. Somos extremamente afortunados em tantas famílias. Eu mesmo conheço algumas que têm dois ou três filhos nas Forças Armadas. É incrível como um pai e eu fico preocupado o tempo todo. Quando você está na guerra, você acaba achando que tudo está indo bem. O mesmo não acontece com quem fica para trás. É aterrorizante. Apesar do receio do seu pai quanto à sua segurança, o príncipe Harry viu o combate durante suas duas rotações no Afeganistão, encerrando sua segunda missão como um copiloto e atirador em um helicóptero Apache. Não fizeram isso de maneira errada, apenas... Eu sempre esperei por isso. Eu cheguei aqui na véspera de Natal. Eu fui de um ímã de tiros para um espantalho de tiros. A maioria dos rapazes estava desapontada, pois nada aconteceu nos primeiros dias em que estive aqui. Mas agora as coisas estão ficando agitadas novamente. Você vai precisar matar os inimigos? Sim, muitos aqui precisam. Nós disparamos quando é necessário. Tiramos uma vida para salvar uma outra vida. O mais complicado são as escolhas, que é quando você vê alguém ferido. Nós entramos pelo ar e dissipamos qualquer possibilidade de um ataque insurgente para que eles pensem, essa luta não vale a pena. Harry se tornou importante sendo esse personagem grandioso. sendo o rapaz corajoso. Essa é a minha cama. Eu não arrumo, apenas levanto, jogo isso em cima e pronto. Uou! Harry é uma criatura festeira, e ele sempre será. Eventualmente, ele acabaria se encrencando. Ele já saiu de uma boate e agrediu um fotógrafo. As bebedeiras e as festas só fizeram com que o príncipe Harry ficasse ainda mais parecido com um de nós. Ele estaria mais para um príncipe que caçoa do que para um príncipe da coroa. Todos os deslizos de Harry foram parar na imprensa, porque nós queríamos ver o Harry sendo o Harry. Teve o notório caso de nudez em Las Vegas, que foi escandaloso. Esse provavelmente foi um exemplo clássico de mim sendo muito eu e pouco príncipe. Não quero entrar em detalhes sobre o que eu acho que as pessoas pensam. No fim das contas, eu desapontei a mim mesmo, desapontei a minha família, desapontei algumas outras pessoas, porém eu estava em uma área privada. Deveríamos esperar um certo nível de privacidade. Ele não está com pressa para se casar. Ele não precisa de pressa, pois toda a atenção está voltada para William, Kate e seus filhos. Além de que a questão na linha sucessória já está definida. Eu estou certo de que ele gostaria de encontrar alguém. No entanto, ele sabe o quão difícil essa posição seria, pois ele estaria sob os holofotes o tempo todo. Chelsea e Cressida, ambas amavam ele. Cada uma à sua maneira, mas nenhuma delas queria esse tipo de vida. Quanto mais filhos William e Kate tiverem, mais as pessoas vão adorar o endiabrado Harry. Mal posso esperar para voltar e me sentar no sofá. Vai ser bem melhor do que ficar aqui sentado na torreta. Minha cintura e minha bunda estão machucadas por causa do assento. Eu não vejo nenhum ressentimento contra ele. Nenhum mesmo. As pessoas vão querer mais do Harry porque ele ainda é um príncipe solteiro. Príncipe Harry foi promovido a capitão antes de deixar as Forças Armadas em junho de 2015. Em uma declaração emitida pelo Palácio de Kandson, o Príncipe Harry enfatizou o quão dura foi a decisão de deixar o exército. Quando eu conversei com ele, ele foi veemente me dizer que eu cheguei aos 30 e todos os colegas que eu tinha já haviam deixado o exército. Essa é minha hora de fazer outras coisas. Ele mencionou várias vezes os laços profundos que forjou durante o serviço com o cabo Ben McBean, que ficou gravemente ferido no Afeganistão quando eles serviram na mesma rotação. Ele tem ajudado muito em todas as ações de caridade em favor dos soldados feridos. Não queremos pena. Nós queremos uma oportunidade de crescer e superar nossas enfermidades. Você passou muito tempo com esses homens. Eu sinto em você que você está tranquilo ao redor deles e faz você se sentir mais humilde. Concorda? Claro, eu amo passar meu tempo com eles. Eu consigo entender, mesmo que superficialmente, o que eles estão passando. Você sente falta do exército? Sinto falta de algumas coisas. Essa é uma das razões pelas quais eu estarei envolvido com essas pessoas pelo resto da minha vida. E o meu senso de humor sempre estará lá. O príncipe Harry nunca pode se tornar rei. Porém, ele é mais um Spencer do que um Windsor e está mais propenso a agir com o coração e a conquistar o coração da população. A vida do príncipe Harry pode estar mais encruzilhada atualmente, mas ele nunca vai ser esquecido. Por mais de 60 anos, a rainha reinou sobre o Reino Unido e a Comunidade das Nações. Elizabeth II é a matriarca dos príncipes do palácio. Como esposa, mãe, avó e agora bisavó, ela promoveu um senso de dever que une os Windsors. O duque de Edimburgo certa vez disse que quando a rainha subiu ao trono e partiu em suas viagens no começo dos anos 50, milhões de pessoas saíram nas ruas para homenageá-la. Se a rainha tivesse se tornado para si mesma essa devoção, isso teria corrompido. Ela sabia que toda essa adoração não era para ela. A adoração era para o cargo de rainha. Ela sabia muito bem disso. Quando ela se tornou uma rainha, grande parte da população ainda acreditava que ela havia sido consagrada por Deus. era um sistema de classes diferente. A ordem que regia o sistema era soberana e a realeza não concedia entrevistas. Às vezes, a percepção da indiferença e a distância que teve e uma aproximação... Acho que eu mudaria um pouco isso e diria que talvez essa seja a forma como as pessoas achavam que deveriam ser, ao invés das coisas saírem como nós gostaríamos que elas fossem. A lição da rainha para os príncipes é que o dever público sempre deve vir antes da satisfação pessoal. Eu acredito que ela nunca assistiu o filme A Rainha, pois ela não guarda interesse por si mesma, não lê sobre si mesma, não se preocupa com si mesma. Ela não pertence a uma geração narcisista. Ela não é um ser humano sensível. Ela é discreta, mas ela cumpre o seu dever. São duas grandes influências dela. A primeira é o exemplo deixado pelo seu tio, Eduard VIII, que reinou por pouco tempo e que sequer foi coroado. Esse evento incutiu nela a ideia de que o dever não é algo que você pode abandonar. Ela deu seguimento àquilo que foi feito pelo seu pai. Ela é bem mais quista pelo povo do que seu pai jamais fora. A capacidade de se sacrificar pela nação é o que separa um futuro rei de um príncipe. Você viu o que o príncipe William está fazendo na Austrália e na Nova Zelândia. Eu acredito que a família real é relevante. Eu acredito que ela é mais relevante no século XXI do que percebemos que ela era e gostaríamos que ela fosse. São quatro gerações da casa de Winston. Príncipe Philip, Príncipe Charles, Príncipe William, Príncipe Harry e Príncipe George. Ele é um personagem. Claramente, ele está entrando no coração e na cabeça do povo. É difícil saber que tipo de rei ele será. Será que ainda existirá uma monarquia? Quem sabe, pessoalmente, eu acho que haverá. Conforme a geração mais velha de príncipes passa o bastão para a geração mais jovem, eles ficarão satisfeitos de saber que os príncipes do palácio preservam o propósito essencial da monarquia, unir o povo. Amém. 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 Amém.